Hoje o negócio é assim, jogo rápido, Checkpoint, programa de diagem de notícias de jogos aqui do Voxel, Chipote, Vinheta, Xablau. E a gente já começa com uma notícia muito legal para nós brasileiros. Sword Legacy Omen, jogo daqui da nossa terrinha, é um dos finalistas do Indie Prize London. Ah, rapaz, rapadura é doce, mas não é mole não. O RPG tático brasileiro, inspirado pelas lendas arturianas e produzido pela Firecast Studio, vai representar nossas cores lá em Londres, no evento que vai rolar entre os dias 29 e 31 de maio. O que faz essa conquista ainda mais bacana é que essa inspiração do game vem justamente das lendas britânicas do Rei Arthur. Maneiro demais, né? O Bruno Manzarotti, produtor do estúdio, está obviamente felizaz com a indicação, então vamos torcer também para que esse caneco venha para a gente. Sword Legacy Omen está previsto para o segundo semestre de 2018 no PC. E ainda sobre coisas caóticas, medievais e muito loucas, a Ubisoft soltou mais informações sobre novidades que vão chegar para a sexta temporada de For Honor, incluindo um novo mapa e tudo mais. Se liga aí. Além de Beach Head, que será o novo cenário para a pancadaria entre vikings, cavaleiros e samurais, e estará jogável em todos os modos excesso Tribute, alterações aos heróis Orochi e Peacekeeper também estão previstas. Não há muitos detalhes, no entanto, do que vai mudar exatamente. Alterações visuais também poderão ser aplicadas em qualquer peça de equipamento, num menu dedicado no game também. A atualização da nova temporada chega no dia 17 de maio. E essa aqui é para os retro gamers e colecionadores de plantão, mas só os que são raís mesmo. A Capcom e a I Am 8 Beats, que é um nome muito sensacional, vão lançar a coleção de 30 anos de Mega Man no formato de cartucho para Super Nintendo. E é isso aí mesmo, cartuchão, aquela peça plástica que eu acredito que muita gente que está vendo o check nem deve ter que ter soprado na vida. Os títulos que serão lançados são Mega Man X e Mega Man 2 e, como você deve imaginar, são extremamente limitados. E mais ainda, há uma chance de pegar um cartucho que brilha no escuro que é mais raro ainda. Ao todo, serão menos de 10 mil unidades produzidas. E é claro que não vai custar barato, né? Serão 100 dólares, o que dá cerca de 350 reais por cada fita. Vale muito a pena ver as imagens lá na matéria e o link, como sempre, está na descrição do vídeo. Ah, e quem já soprou fita nessa vida pode comentar. Eu já soprei fita e você é muito bonito, Igor. E aí o Corey Barlog vai lá, fala que vai ter mais 5 jogos de God of War, depois ele volta atrás, fala que não vai ter. Ha! Clu, clu, iê, iê! Mas e DLC? Vai ter? Bom, segundo o diretor criativo do último God of War, não. Não vai ter DLC. Mas o que Barlog defende é que o novo jogo é a construção de algo grande, muito grande. Nas palavras dele, o God of War foi feito para que alguém o comprasse, chegasse em casa e jogasse com tudo ali, sem necessidade de DLC. Ele reforça ainda que não há planos, de forma alguma, de trazer conteúdos adicionais com um DLC. Ainda, a ideia do diretor é criar algo que gere engajamento, como, no exemplo dado por ele, Senhor dos Anéis. Ou seja, para termos mais do Cratão, Barbudão e Seu Filho Atreus, só no próximo jogo, né? Nice! Hoje foi massa, hein? Foi rápido. E ainda nessa, de VaptVupt, quatro recomendações de conteúdo do Voxel ainda para vocês que não se saciaram. Vamos lá. A primeira delas é o Voxelcast, que teve hoje com a Kika, com o Bruno Micali e com o Vinícius Munoz, discutindo justamente sobre o final de God of War. Então, se você terminou o jogo, vale muito a pena dar uma olhada, é óbvio, está recheado de spoiler. Eles falam muitas coisas a respeito dos personagens envolvidos, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, interpretações com a mitologia nórdica, cara, tem muita coisa legal. Então, se você terminou, dá uma conferida. A segunda coisa é a coluna do Matheus Carpenedo, perguntando aí, se questionando a respeito do que está acontecendo com a EA. A terceira recomendação é uma matéria feita pelo Vinícius Munoz, um especial feito por ele, destrinchando o trailer e falando sobre todas as informações que saíram sobre Red Dead Redemption 2 até agora, e vale muito a pena. E para finalizar, obviamente, nós temos hoje o Highlights do mês de abril, cara, que está muito legal, muita jogada bacana, teve, ó, cara, teve cada jogada sinistra, e eu peço para que vocês já comecem a mandar as jogadas para o mês de maio. As instruções vocês encontram também na descrição do vídeo. E aquele lance de sempre, deixe seu like, inscrevam-se no canal, e, ó, mano, porreta essa sinetinha do amor aí, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que a gente soltar aqui no Voxel. Não deixem também de seguir o Voxel no Instagram e acessar, obviamente, o site, para ficar por dentro de todas as notícias aí a respeito desse mundo maravilhoso dos videojogos, certo? Eu sou o Igor Napol, vocês me encontram no Twitter, no arroba Igor Napol. Quero desejar para vocês um ótimo fim de semana, e a gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri